Fala aí pessoal, tudo bem com vocês, eu sou o Gustavo, hoje nós vamos jogar Maze's and More. Bem, esse jogo aqui é aquele tipo de jogo que eu adoro, como vocês podem ver pelos vídeos aqui do canal, que é o vídeo de puzzle, o vídeo de meio que desafios em jogos. Dessa vez aqui o Maze's and More, é um jogo meio que, sei lá, tem várias coisas, tem vários desafios, né? Na verdade eu acho que é só um desafio, que é labirinto, mas aqui como vocês podem ver, tem vários tipos, pode ser Ice Floor, Darkness Traps, com armadilha no escuro, com chão de gelo, com inimigos, o clássico, enfim, tem vários. Então bora aqui, vou escolher o clássico mesmo, eu quero ver como é que funciona. Tá cara, nós temos que aparentemente chegar ali, já perdi, que da hora. Tá, aqui não é, véi. Tá, aqui também não é, peraí, deixa eu parar. Ah, aê, excelente, é isso. Tá, bora lá, vou pensar primeiro, uma estratégia, né, dá pra ver que já... Ah tá, já sei um caminho, peraí. É aqui, 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 aê, tic-toc, não quero tic-toc, bora lá. Bem, vou armar, armar é ótimo, né? Armar primeiro um plano, mas eu sei que por aqui é o caminho correto. Tá bom, isso aqui tava fácil. Agora é só ir... Tá, bora lá. É... Parece até repetitivo o jogo, mas eu tô achando bem legal. É, bora lá. Eu... Nossa, realmente não sei onde ir, mano. Caraca, vou ter que fazer um caminho... Eu acho que é por aqui, véi. Não sei porque eu sinto isso, mas eu sinto... Aê, mano! É muito estranho. Mano, olha o cara do tic-toc, meu. O tic-toc tá em todo lado, eu não aguento mais o tic-toc. Eu gosto do tic-toc, mas, tipo, tem muito comercial do tic-toc. Tá, bora lá. Tá me perdido o que eu tava falando. Bora lá, peraí. Eu não vou nem armar... É... Coisa, mano. Eu não vou nem pegar um plano. Eu só vou... Ir direto. Ah, e o boneco... É isso que eu tava falando. O boneco, galera, eu acho que ele anda sozinho. É um comando meio estranho, né? Eu acho... Estou mostrando um comando bem estranho. Eu tô achando um comando bem estranho, até. Eu tô achando um comando estranho. Mas, enfim, né? Caraca, o tamanho desse labirinto, gente. Como que eu vou me orientar, véi? Mas, enfim. Eu já me perdi aqui, véi. Não sei nem pra onde ir. Tem como armar um plano pra isso, véi? Que eu não... Eu não tô conseguindo imaginar um caminho. Tá, ali foi. Olha isso, velho. É muita coisa, mano, pra pensar em um caminho. Quer dizer, dá pra pensar. Só que você vai ficar parado pensando, tá ligado? Qual o caminho. E eu não quero ficar parado aqui. Tá, agora eu já sei, mano. É só ir por aqui, ó. Ah, véi. Esse bagulho do TikTok tá dando raiva. Esse comercial, véi. Esses comerciais. Tá bom. Eu vou sair aqui do clássico. É, e vou ir no Enemies. Vamos ver. Ixi, ó. Tem inimigos mesmo. Eu tava traduzindo certo, véi. Só que agora... Ele ataca eu, véi. Será? Pô, fui pro lado errado, véi. Cara, foge, foge, cara. O cara tá... Ai, o boneco tá vindo. O boneco tá vindo, véi. O boneco tá vindo. O boneco tá vindo. Calma. É por aqui. Eu só preciso descobrir onde. Oh, caramba, véi. Nossa, pera aí. Não, tava óbvio que esse boneco ia vir pra mim, né, mano? Não, não. Filho da mãe. Ah, mano, não vale. Pera aí. Não, agora eu vou, véi. Agora eu vou. Eu tô nem aí. Ah, é? Caraca. Nossa, o TikTok. Mano, acho que eles não tão aguentando mais eu ficar falando do TikTok que é aqui nesse vídeo, mas, véi, eu fiquei... Eu não quero mais TikTok ou os comerciais, então eu até desativei a internet pra parar de ver esses comerciais, véi. Mas, enfim, agora vamos jogar em paz. É... Já vi que eu fui pelo caminho errado. Que da hora, não é mesmo? É... Tá. Ai, velho. Mano, é muito difícil. Aê, mano, consegui. Tá. Tá, agora vamos pro próximo, que é Ice Floor. Ih, bagulho de gelo, hein, mano. Ó, que da hora, velho. O que acontece? Provavelmente eu vou ter que passar pelo bagulho de gelo, então bora lá. É... Tá. Agora passa de novo. Pá! Pi! Aê, véi. Vamos pro próximo aqui do gelo, porque eu gostei do gelo, véi. Gostei. Pera aí que é um pouco complicado esse bagulho do gelo, véi. Caraca, eu tô me enrolando todo aqui. Calma, calma, calma. Aqui, vai dar certo. Confia em mim. Quer dizer, não sei não se vai dar certo. Pera aí. Tô... Aê, mano. Enfim. Gostei muito do gelo. Agora vamos aqui por Darkness. Vamos ver se é no escuro mesmo. Ih, mano, não tem como fazer isso. Não tem como. Não tem como, véi. Véi, é muito difícil. Até que não é tanto, véi. É que eu achava que era no escuro, né? Parecia que a tradução era no escuro, mas... Não é. Tá. Se não é pra cá, é pra cá. Ô, caramba. É, mano, é muito complicado isso aqui. É muito difícil. Sei nem onde eu tô indo, velho. Aê, mano. Caraca. Agora vamos pro Traps, que é o último. Ali provavelmente são espinhos, né? Tipo, ali tá meio na cara que são espinhos. Só deixa eu confirmar. Ah, é. São espinhos mesmo. É, então a gente tem que tomar cuidado. Ô, caramba, véi. O bagulho vai sozinho. O bagulho segue sozinho, véi. Eu não tenho nem opção. Mano, eu tô amando esse jogo, sério. Eu tô gostando pra caramba. Mas, cara, isso aqui tá horrível, velho. Precisa arrumar esses controles, mano. Senão o bagulho anda sozinho. Tá, mano. Eu vou ir pra cá, vai. Não, caramba. Tá, eu vou ir pra cá. Não deu certo. Tá difícil. Não, mano. Não, 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 velho. Acho que eu ia chegar, véi. Peraí, que agora eu vou, que agora eu vou, agora eu vou, mano. Não! Aê, véi. Consegui. Consegui, né, galera? Consegui. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aqui de Maze's and More. Como vocês puderam ver, cara, tem muita propaganda nesse jogo, mas vale a pena que está lá. Eu fiz rapidinho aqui esses, né, esses, essas categorias, porque, enfim, né, ia ficar muito tempo se eu fosse mostrar tudo, porque tem muita fase. É, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, já deixa o like. Se inscreva aqui no canal, meu Deus do céu. É, valeu, falou e tchau.